Toclin, você está muito feliz. Eu me senti preocupado com o Hevãs e o Hevãs. Como é que você fez o garoto de Ren? Ah, sim. Bem... Eu acho que você tem que te ensinar com o sucesso. Ok, agora eu vou te ensinar o meu trabalho. Toclin, na verdade, eu vim falar para o próximo. O próximo? O que é isso? O que é isso? Eu estava indo para o Kouronjo. Kouronjo? O que é que você está fazendo? Algumas dúvidas. Acho que... Eu pensei que você é uma combina com você. Com licença. Não, não. Fique bem. Estou bem-vindo. Toclin também. Sim. Ah... Izumi. Ah, Ryo! Estou bem-vindo? Não tem uma empresa, mas... Eu acho que é um trabalho. Acho que é muito difícil. Você está no tempo agora? Não, não. Mas... Eu só me enviastei. Eu só me enviastei. Obrigado. Se você quiser ir embora, mas... Não tem nada! Na verdade... Você pode ir embora de Hong Kong. Sim... Então... Espere! 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 Estou bem-vindo. Na verdade... Eu tenho que ir embora de Hong Kong. É muito bom. Eu vou voltar a Kouronjo. A Kouronjo? Para Kouronjo? Para que o Tchugenthal... 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 Você queira... Para que o Tchugenthal... Para que o Tchugenthal... Entendo. Bem... Então... Você vai embora... Ou seja... Eu estou muito de fato de fazer com você aqui... Oh, você também... Priceado ao Tchugenthal. Então eu sei... É... Obrigado. Com licença. Oh, você tem alguma coisa? Hoje eu lhe pedi um abraço. Um abraço? Você vai para onde? Sim, para o Kouronjo. Então, vamos lá. Obrigado. O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu agradeço muito por você. Muito obrigado. Sr. Zan, se você quiser. Sim, você também é um amigo. Obrigado. Desculpe. O Kamin. O que você fez? O que você fez? Você tem uma cara de novo. Na verdade, eu fiz um cara de Wanchai. O que você vai? O Kouronjo. O Kouronjo? O que você fez? O que você fez? Eu sou o Kouronjo. Eu dei alguém para conhecer o Kouronjo. Estou falando de Kouronjo. O Kouronjo. O Kouronjo que tem que falar com... O Kouronjo... O que você fez isso? O Kouronjo... O que você fez isso? O Kouronjo foi para o Kouronjo. O Kouronjo foi para o Kouronjo, sabe? Então, eu acho que Ayronjo já disse para Kouronjo. Não tem nada que dizer a Deus. É isso que você quer dizer, garoto. Sim. Eika. Como que é que você está aqui hoje? E? E? Você tem alguma coisa para mim? Na verdade, eu tenho que ir embora de Wanchai. Agora, onde você vai? É o Kulonjo. É claro que você conhece o Shugenta. Sim. Bem, eu já estava falando sobre o Shuei. O objetivo de você chegar a Hong Kong... É assim. Obrigado até agora. Até agora. Eu acho que não é difícil. Não precisa de um abraço. Não precisa de um abraço. Ah... Se o homem que decidiu uma vez... Não precisa de um abraço. Mas não precisa de um abraço. Não precisa de um abraço. Entendi. Obrigado. O Chou Yu. Oh, você está aqui. Na verdade... Eu tenho que ir para o Wanchai. Eu acho que há alguma coisa. Eu vou para o Kulonjo. O Kulonjo? Eu quero conhecer o Shugenta. Eu quero conhecer o Kulonjo. O Kulonjo é um lugar grave. Não precisa de um abraço. 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 Eu vou pedir para o Kulonjo. Você já falou para o Shuei? Não. Não. O Kulonjo. Eu estou na casa. Eu estou na casa. De um abraço. Sim. O Kulonjo. Temos que ir para o Kulonjo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Sim. Eu acho que Kouron城 é muito mais危u. Você tem que ter cuidado com você. Obrigado. O professor está na sala de abençoes. Você vai falar? Sim.